O Saldão da Atelha Norte chegou na unidade Alphaville. São produtos com até 70% de desconto pra você. É isso mesmo, você que é morador da região vai reformar ou construir? Então dá um pulo aqui na Atelha Norte de Alphaville em frente ao Shopping Tamboré. Venha pessoalmente visitar o showroom e ver qual é a linha de produtos perfeita para a sua necessidade. Aqui na Atelha Norte Alphaville você também conta com atendimento especializado dos funcionários. Assim fica fácil escolher quais os produtos que cabem na sua obra e no seu bolso. E se você quer terminar logo a obra e finalizar a construção, agora é a hora. Porque a Atelha Norte tem estoques à pronta entrega para facilitar e agilizar a sua vida. Confira as ofertas. Porcelanato mármore bianco bold 60x60 Porto Belo por apenas R$ 29,90 m². Torneira de Cozinha Bica Alta C31 Lorenzetti por apenas R$ 99,90. Aproveite e não perca a Saldão Atelha Norte com até 70% de desconto. Atelha Norte, você feliz é o nosso forte.